Música Som, som, som Então vamos lá Som, 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 som Você tem aí pra você ler alguma coisinha? Tem, tem Vou seguir na pauta aqui Ele deve estar ficando bonitinho pra caramba Vai gostar Hummm Ei, 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 ei Vamos começar aqui Aí, beleza Salve, salve meu querido inscrito Minha querida inscrita aqui do canal Terra Negra E do podcast do Terra Negra Estou aqui, Vitor Augusto, Percy Fernandes Hello É isso aí, vamos que vamos E hoje pra começar o bloco de meio ambiente e ciência Com notícias polêmicas Olha aqui, ó Vou ler a notícia da Folha de São Paulo Que é a hidro rebate contaminação do Pará E anuncia fundo de 100 milhões para moradores Laudos do Instituto Laudos do Instituto Evandro Chagas Apontava metais como chumbo O que comprovaria o transbordamento É Complicado isso aí, né, Vitinho? Complicado Bom, vamos continuar No dia 16 e 17 de fevereiro desse ano Lá em Barcarena Barcarena é uma cidade A gente teve lá próxima É próxima a Belém Fica na região metropolitana de Belém No estado do Pará E lá é um dos principais polos Na produção de alumínio O metal E alumina Que é um preparado Que é para a transformação do alumínio Como é bem sabido O estado do Pará Um dos grandes responsáveis Pela produção de bauxita no Brasil A bauxita sai lá De Orochiminá Sai de Porto Trombeta Sai também de Paragominas Próximo a Serra do Carajás E vai em direção A essa região metropolitana Onde nós temos a Hidro Alunorte Que pega essa bauxita E transforma em alumina E nós temos a Albrás Que também tem capital da Hidro Albrás Que vai pegar essa alumina E transforma em alumínio Sim O que acontece Que esse processo Da transformação Tanto Da bauxita em alumina Como da alumina em alumínio Você tem resíduos E esses resíduos Eles ficam nas barragens De contenção Como é uma região Que chove muito Eventualmente Você tem O escapamento Desses resíduos Aí para você ver Os laudos do Instituto Evandro Chagas Apontavam metais Mas essa semana agora No dia 9 de abril Dia 9 de abril agora Semana passada A própria Hidro Lançou um laudo Feito por eles mesmos De uma consultora ambiental CGW De São Paulo Que afirma que não Que afirma que A contaminação Por exemplo Do alumínio Na região É comum Em áreas De solos Muito listiviados Tropicais Solos tropicais Vecatoriais Como se fosse um Subproduto da listiviação E é interessante Que a própria Hidro Pede para que os laudos Do Instituto Evandro Chagas Não sejam considerados Porque Evandro Chagas Não é catalogado Lá no Inmetro E os pesquisadores Evandro Chagas Falam que negar O laudo De Evandro Chagas É negar a ciência brasileira Lembrando que a Hidro Tem controle Parte do controle Do governo norueguês É um terço Por aí 36% Quase 40% E o governo norueguês Que recentemente Questionou E também retirou O aporte que dava O governo brasileiro Em apoio ao desmatamento Na Amazônia Então você vê Que tem um nó Por um lado Ele questiona O desmatamento Na Amazônia E por outro lado Sai poluindo solo Rio e tudo mais Justamente É uma postura Muito contraditória E sempre que a gente A gente pensa nesses países nórdicos Como Suécia Noruega A gente sempre os coloca Como os grandes mocinhos De toda a história Como esses países Conseguem manter mesmo Um padrão de qualidade de vida Um padrão de bem-estar Tão elevado assim Para a população Como eles realmente possuem Uma sociedade Muito evoluída Muito diferente da nossa E a gente esquece Que ao longo da história Eles foram responsáveis Por vários impactos ambientais Em países da periferia Capitalista do mundo Fazem aqui O que não podem fazer lá Justamente Lá eles serão Cerceados ambientalmente Mas aqui não serão Aqui a Hidro A Hidronorte Vai ser uma Vai ser a dona De Barca Arena Praticamente Então vamos fazer Só por efeito De comparação Barca Arena O município de Barca Arena É apenas 40% O pessoal tem acesso A água tratada Então 60% da população Retira a água Dos igarapéas Dos postos artesianos E o nível de alumínio Encontrado nessa água É 25 vezes Superior ao permitido Pelas organizações Internacionais de saúde E aí vamos pensar O seguinte Considerando Considerando a opção Lá Da empresa de consultoria A CGW Isso Essa empresa de consultoria Que eu não sei Por que cargas d'água Associou isso A listiviação natural Buscando desculpa Né Vitinho É Então é Mas é uma desculpa Muito Ou pouco Equivocada É É uma desculpa Porque tem um respaldo Por exemplo O acidente Que teve lá O acidente O problema Catástrofe A tragédia Será que não Já vai dar pra isso Que teve lá Porque vazou Muito alumínio Eles associaram A chuvas Chuvas torrenciais E quem vai fazer Uma barragem Na Amazônia E não sabe Que a Amazônia Tem chuvas torrenciais Justamente Falaram que choveu Muito acima da média Choveu tipo Uma chuva dessa A cada 100 anos Ora bolas A Amazônia chove muito Então o erro Não tá na chuva O erro tá na barragem O planejamento O planejamento É uma questão De erro humano Mas uma vez Vira e mexe A gente até em sala de aula Falando sobre Listiviação de solo A gente não cita O alumínio E outros metais Como sendo os produtos Que são Classicamente Listiviados É a gente fala Até da dificuldade Que a água tem Em retirar esses elementos Do solo Justamente Tem que ter um clássico Solo de serrado Com excesso de alumínio Torna-se ácido Tem que fazer a correção Então eu achei Essa colocação Um pouco Até meio Estranha Meio equivocada E por outro lado É bom que voltou à tona Essa questão de barragem De contenção Mas com a diferença Barca Arena Não é igual a Mariana Mariana A gente tinha a questão Da lavagem do minério Barca Arena É de fato Elemento tóxico Na barragem É fruto De um processo De transformação De alumina Em alumínio Então de fato Ali você tem Uma série de elementos Até listei aqui Você vai encontrar Metal pesado Alumínio Chumbo Sódio Nitrato de alumínio Soda cáustica Então lá o negócio É mais sério É mais sério Então quando eles Crem a criação Desse fundo 100 milhões Para moradores Até então Eles estavam dando Garrafas de água mineral Nossa Pai do céu Então você vê São migalhas mesmo Essa semana Teve um encontro Lá dos atingidos Porque lá É um entremanhado De igarapés De planícies fluviais E o povo depende disso Para pescar Para beber Para plantar Daí o problema Lá é mais sério Só que está afastado Do centro-sul Lá no extremo norte Do Brasil E no área Essas áreas São difíceis de acesso Lá em Barca Arena Então é uma questão E por outro lado A Noruega Comanda o processo Aí você fala Ah mas gera emprego Na região Tá Até que ponto Os empregos gerados Vale a vida Dessas pessoas também Ou não vale Justo Essas pessoas Vão ter que migrar dali Porque Eu posso estar Muito equivocado Inclusive Tem até um vídeo Bem legal Que o Pirula Fez sobre a questão De Barca Arena E Possivelmente Esses metais Pesados Vão permanecer Ali naqueles corpos D'água Durante um bom tempo Então colocado isso O que que fica De importante Para a gente Não associe Esse impacto Com o impacto De Mariana O impacto De Mariana Por mais que Os níveis De metais pesados Tenham aumentado Na bacia Do Rio Doce Então aumentaram Pelo rompimento Da barragem de fundão Eles aumentam Eles já estavam ali Eles foram dispersos Por atividades Pretéritas Então Você já tinha Aquele metal pesado Ali Ele só foi dispersado Em função Do choque Da lama E o problema Principal Mariana Foi a questão Da ruptura Da barragem Do relevo Porque é um relevo Bem mais sustentado Então você vai Que fluxo de água Forte Barrendo tudo Na Amazônia Não Lá em Barca Arena A declutidade É bem menor Então não é uma ruptura Assim que vai gerar Aquele fluxo Não É sutil É contaminando É devagar É matando peixe E gera acúmulo Gera muito mais acúmulo Gera só da cálstica Nos rios Nos garapés Então Ele é mais refinado Mas eu confesso Que bem mais nefasto Pois é justamente Então Dito isso Tem uma coisa Que me chamou Muita atenção Porque a gente Falou o seguinte A gente colocou aqui Olha O Pará É um grande produtor De bauxita Bauxita Correto A bauxita Sai Da Serra de Oriximinar Paragominas Então você tem O Vale do Rio Trombetas Isso E depois Ele chega Aonde E pra que Ele chega Na região metropolitana De Belém Justo Embarca Arena Para ser transformado Em alumínio E alumina Primeiro alumina Depois alumina E detalhe Um processo Que consome Uma quantidade enorme De energia elétrica Ainda tem esse outro É mais ruim Do Curuí Tá ali pra isso Do Curuí Tá ali pra isso Então não é só A questão do alumínio No Brasil Não passa só Pela questão Da poluição Nas águas Passa também Pela questão Da demanda energética Hoje deve ter Uma relação De aproximadamente 50% Do custo do alumínio E energia elétrica Nossa Então o que é muito alto E tem um custo ambiental Que produzir energia Hidroelétrica Desde os anos 70 Que eles transferiram As unidades fabriche de alumínio Para os ditos subdesenvolvidos Então teve a transferência Do norte pro sul Por que a Noruega Não produz alumínio Lá no território norueguês Porque não pode Porque é proibido Vai ter que gastar energia Hidroelétrica Ou energia Átomo elétrica Ou energia solar Não interessa Vai ter que gastar energia Então eles transferiram O ônus Para cá Particularmente No estado do Pará E o alumínio Já sai pronto Preparadinho Embaixo Para ser utilizado O bônus Sai para eles É a pegada Que fica aqui O impacto Que fica aqui E isso tem que ser revisto Pelas autoridades Aqui do Brasil É E a pânica Essa cicatriz Não é cicatriz ainda A ferida Ela está mais do que aberta Cicatrizar Isso é difícil demais Porque os impactos ambientais São incalculáveis Quando a gente trabalha Com o contexto amazônico Os impactos sociais Os impactos ambientais Os impactos econômicos Eles são incalculáveis É por isso que a continuidade Dessa política De transferência De ônus ambiental Como você colocou Para cá É a continuidade Da perda De biodiversidade É a continuidade Da perda Do patrimônio Da geodiversidade Brasileira em geral Perdas culturais Significativas Perdas sociais Também muito expressivas E por isso Que isso Não pode Deixar de ser exposto O fato da gente Estar colocando isso aqui No nosso canal Por menor que ele seja Acaba fazendo com que Pela primeira vez Algumas pessoas Tenham tido acesso A essa informação Então a gente O Pirula O Nerdologia O Blablalogia Qualquer tipo de canal Que se envolva Com questão de divulgação De ciência E exposição Desses acontecimentos Eu acho que a gente Tem o nosso papel A nossa contribuição Que é Expor A expressão Mostrar a relevância Desse tipo de impacto Que foi realmente Muito pesado Pesadíssimo E falando de impacto E a gente vai acompanhar Continuar acompanhando Os desobramentos Lá de Barca Arena Para ver se realmente A multa do Ibama Vai chegar ou não Se o laudo Da SGW Lá de São Paulo Vai ser aceito Pelo Ministério Público Então nós vamos Continuar acompanhando Porque aqui em Minas Também teve o mesmo problema Falando de impacto Em mineração Vamos lá Olha só A Angola América É multada Por 72 milhões Pelo Ibama Por vazamentos No mineroduto Minas-Rio Que é um dos maiores Minerodutos Do planeta Terra A Angola atua Aqui na região Da Serra dos Pinhaços Na região de Conceição Do Mato Dentro Alvorada de Minas E ela tem um mineroduto De mais ou menos 529 quilômetros Que sai de Minas Gerais Que sai de Minas Gerais E vai até o Rio de Janeiro Lá no Rio de Janeiro Ela é embarcada E exportada O que acontece No dia Foi que dia? Foi dia 12 e 29 de março Teve um rompimento Esse mineroduto Próximo a Santo Antônio do Grama Aqui em Minas Gerais Vazaram 947 toneladas De minério De minério Vazou e foi pra onde? Pros córregos Ribeirões E rios E aí A Angola pediu desculpas Falou que está revendo o sistema Que vai dar uma pausa na exploração Pra recuperar Tal, 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 tal Aquela história a gente hoje já conhece Já montou o Prade Nosso amigo João Marcelo Também gosta desse Prade Plano de Recuperação Das áreas degradadas O João ama a sigla Adorar essa Agora me conta, Vitinho Desde 2015 A gente tem assistido aqui O evento da Samarco Esse Prade vai pra frente? Não vai jamais Não vai jamais A Samarco, por exemplo No caso do rompimento Da Barragem Fundão Até hoje Ela não desembolsou Nenhum centavo Em relação As multas Que ela recebeu Ela até Contribuiu Com migalhas Pra população nativa Pra população local Mas Os planos de recuperação mesmo Que a época Pareciam até Bem encaminhados Inclusive com o Sebastião Salgado Que já tinha planos prévios Foi Que a época Assim A gente ficou até Entusiasmado Com uma possibilidade Só que hoje Essa possibilidade Fica cada vez mais Longínqua Ela se Embaça cada vez mais Ela tá fazendo a lama Do ouvido Você tá se decantando Justamente Lentamente Vai saindo da mídia Tal, tal Por isso que acaba a gente falar E depois acho que Vale até a gente Ressuscitar o caso Essa marca aqui E a gente fazer A investigação Pra gente ver Que ponto está a situação Vamos fazer Uma investigação aqui Isso aqui é um programa Investigativo Vamos bater aqui E pra variar Anglo Gold Forneceu água mineral Pra população Que beleza Isso é muito engraçado Detornam tudo Os rios Nascente tudo Depois leva galão De água mineral As indústrias de água mineral Devem ficar satisfeitas Nossa, ele tá muito feliz Tá Deve ter uma felicidade É O que eu achei curioso É que assim A gente A gente tem que Frisar Um detalhe O transporte Do minério A partir de minério adultos Ou transporte em geral Duto ou viário É um transporte Relativamente seguro E eficaz E muito eficaz É a 24 barra 7 Então é 24 horas por dia 7 dias por semana E extremamente seguro E eficiente Quando a gente vê Uma notícia dessa A gente Se assusta O que possivelmente E novamente Não é uma acusação Mas possivelmente Isso deixa aparecer Uma falta de cuidado Da empresa Em relação a sistemas De manutenção Revisão Da sua Malha Duto ou viário Uma necessidade De produção incansável Ou uma necessidade Além da capacidade Do duto De girar A máquina O que a gente vê Nessas barragens É isso A barragem Lá por exemplo Barca Arena Descobriram Uma tubulação Clandestina Justamente Para lançar Os rejeitos Diretamente Nascentes amazônicas Olha que loucura Uma tubulação Clandestina E a empresa É mesmo Nós temos essa tubulação E até hoje Até hoje Não ocorreu Nenhum Ressarcimento Por compensação Ou compensação Para a população Da região Desde o ano De 2009 De acordo Com o Bruno Valente Lá Que é o Procurador Da República Impressionante Então Com isso A gente Encerra O nosso quadro De meio ambiente Para variar Com mais um acidente Aqui em nosso país Que tristeza Bota tristeza É E agora A gente vai começar O nosso quadro Do Se Liga Do Dicas Da Semana Dicas Semanais E eu queria chamar O João Marcelo Que está fazendo A brincadeirinha Ali atrás Para dar Sua dica semanal Vem aqui Johnny Se aproxime Se achegue Vamos lá E aí Dá sua dica semanal Bem pertinho Aqui do microfone Pertinho de você Isso Pertinho do microfone Pertinho de mim Chega aqui Pertinho de você Chega aqui Vamos lá Pois é A minha dica É o seguinte É que vocês Tem uma construção Que o pessoal Não sabe até hoje De um raciocínio Muito legal Sobre geopolítica Que é O paralelo De vários autores Tem um cara Chamado Demetrio Magnoli Ele escreveu Dois volumes A história Das guerras E a história Da paz Muito bom Então esse cara Vale muito a pena Você ler os dois volumes E fazer o contraponto Tá E depois Nos próximos semanários Eu dou outras dicas De contraponto geopolítico Porque eu acho que você vai colocar O contraponto do Robsbaw Talvez Entendi Entendi Fiquem aberto Mas muito bom Alguma coisa Alguma dica aí Sim Eu vou indicar um filme No contexto da África Os deuses devem estar loucos Nossa Nossa É sério Você vai dividir Estou indicando Os deuses devem estar loucos Só para fazer um contraponto Não Não Eu estou indicando Os deuses devem estar loucos Assistam Não Assim Mas é bom avisar É bom avisar É bom avisar Que é pesado É pesadíssimo É pesadíssimo Então Ó Você viu Eu não esperava por essa Eu achei que ele ia indicar um musical Aqui Não Estou indicando os deuses Deve estar loucos É isso mesmo Não Então Então Ele tocou o terror Mas tudo bem Olha só A minha indicação Aqui do semana É a indicação Do seguinte É um documentário Chama Notícias de uma guerra particular Com direção de João Moreira Salles E a Cátia Lund E é um documentário bem interessante Que trabalha com Uma outra visão Sobre a segurança pública Do Rio de Janeiro Que eu acho que vale muito a pena De todos acompanharem Além disso Agora Vai voltar Agora já Para um outro Para um outro mundo Que é o mundo do Twitter Assinem lá O Twitter Do canal Geopizza Que é bem legal Assim Ele Eu deixei aqui Para os apoiadores Do Terra Negra Eu mando Sempre um PDF Por e-mail E aí eu deixei Um mapa Que eles fizeram Sobre os atentados Terroristas Que aconteceram Desde 1997 Até 2017 Na Europa E eles mapearam Os atentados Terroristas E eu achei Muito Mas muito Interessante Porque mostra Os focos De atividade Terrorista E dá para a gente Trabalhar Uma boa aula Sobre isso Inclusive É bem interessante O canal Geopizza Eu achei Que era uma brincadeira E tudo mais Mas eles sempre Mostram Alguma coisa Muito interessante E agora Para quem curte O mundo Das séries E tudo mais Que é o meu caso Agora está voltando Uma série Da HBO Que acabou A primeira temporada A série Conta com Ninguém mais Ninguém menos Que o Anthony Hopkins E o brasileiro Rodrigo Santoro Que está atuando Muito bem Na série Também É muito boa A série Que chama Westworld Que é muito legal É muito bom A série Que está voltando Agora para a HBO A HBO Que fica intercalando Entre Game of Thrones E essa série Que está retornando Agora Mas é bem legal Então fica a indicação Do mundo pop Seriado Para vocês E no mais É isso Muito obrigado Por ter acompanhado Os quatro semanários Que produzimos Essa semana Foi punk Foi pesado E não deixem De conhecer O nosso programa Do Apoia-se Porque é justamente Para a gente Continuar criando Um ambiente De colaboração Um ambiente De produção Muito forte É que a gente Precisa da sua ajuda Nem que seja Com um cafezinho Por mês Um real Você consegue ajudar a gente E se você quiser Ajudar mais Tem aqui Canecas de recompensa Camisas de recompensa Um grande abraço Sorriso de todos A sua recompensa E tchau tchau Até mais E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti